Mitigar e adaptar. Estes são dois conceitos que o Brasil precisa pôr em prática com urgência para tentar diminuir os impactos dos eventos catastróficos, que são cada vez mais frequentes. O solo foi encharcado sem trégua em tempo recorde, sem chance de escoamento. É como se chovesse mais de 600 litros d'água para cada metro quadrado em 24 horas. Em Bertioga, foram 683 milímetros. Em São Sebastião, 627. Foi mais que o dobro do esperado para um mês nas cidades mais atingidas do litoral norte de São Paulo. Modelos meteorológicos feitos com 48 horas de antecedência previam um terço desse volume, o que já representava uma situação de risco. Paraísos turísticos, como a Barra do Saí, ficaram irreconhecíveis. Quem sofre mais é a população mais carente, é a população que não tem recursos para se defender nisso, que está normalmente morando em áreas de risco, está com situações mais difíceis de serem corrigidas depois, ela não consegue refazer sua vida. Segundo meteorologistas, houve um choque entre uma frente fria vinda do sul do país e a umidade e o calor da região amazônica na Serra do Mar. Com um agravante, as águas do Oceano Atlântico estão mais quentes do que o normal. Especialistas afirmam que esse foi um evento climático extremo, como são os ciclones, os furacões e as secas intensas. Há décadas, os cientistas alertam que o aumento da temperatura média no planeta, causado pelo excesso de poluentes na atmosfera, resultaria nisso. Outras ações humanas agravam o problema. Quanto mais o solo é impermeabilizado, coberto pelas construções, mais tempo a chuva leva para ser absorvida. Os desmatamentos nos topos dos morros, com corte da vegetação nativa, facilitam o deslizamento de terra. Com o avanço da especulação imobiliária, está criada a fórmula perfeita para a tragédia. Há um ano, exatamente no dia 15 de fevereiro, o Brasil enfrentava outra tragédia, em que 241 pessoas morreram em Petrópolis, na região serrana do Rio. Nós temos que trabalhar tanto em mitigação, que é reduzir as nossas emissões, quanto em adaptação. Temos que atuar nas duas frentes e nas duas frentes estamos devendo para os brasileiros e para o mundo em geral uma atuação mais forte. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima está abandonado e plano de adaptação estamos longe de ter alguma coisa.